Saudade Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Vagando triste por sobre a flor Seu nome, sempre meus novios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor Quem plora por seu carinho Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morrer Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristezais São prantos de dor Que dos olhos cai É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei, não verei jamais Não verei jamais Não verei jamais Não verei jamais Não verei jamais